Fala, Fogão! A campanha do Botafogo nessas primeiras sete partidas não é aquela que a nossa torcida desejava naturalmente. Depois de sete jogos disputados, o que a gente esperava? Botafogo próximo do G4 ou mesmo dentro do G4? Mas na prática, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O que a gente tem até aqui é uma campanha com uma vitória, cinco empates e uma derrota. E a gente pode falar, nossa, que equipom horroroso, o Botafogo não tá conseguindo fazer nada e tudo mais. Tudo bem, a gente pode fazer algumas críticas sim. Mas se a gente compara o Botafogo com as demais equipes que estão na parte de baixo da tabela, a gente percebe que tem uma diferença muito nítida e que o Botafogo, na verdade, é um ponto fora da curva quando comparado com essas equipes que devem brigar lá na parte de baixo da tabela. A gente tá falando de equipes que já perderam três, quatro, cinco partidas, enquanto o Botafogo perdeu apenas uma. E são poucas as equipes no campeonato que só tem uma derrota. A maioria já perdeu de dois jogos pra cima. Tudo bem, o Botafogo empatou muito, não é bom você ficar empatando. Mas quando a gente pega essa campanha, se a gente para pra pensar que com alguns ajustes no nosso modo de jogo a gente pode encaixar uma sequência de bons resultados, isso significa dizer que a equipe do Botafogo tá a um passo de conseguir ter esse encaixe pra poder ser mais competitivo e chegando às vitórias com mais facilidade. Pega a partida, por exemplo, que a gente fez diante do Corinthians. Se o Paulo Autuori utilizar esse jogo como base pra essa evolução do time do Botafogo, eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer um ótimo campeonato brasileiro. O que não pode acontecer é a gente dar um passo pra frente, fez um jogo ali muito bom, a grande partida que a gente fez, e aí do nada o Paulo Autuori já contra o Atlântico Paranaense desfaz tudo. Ou seja, ele volta dois, três passos atrás. Não dá pra ficar acontecendo isso. Se a gente for daquela partida do Corinthians em termos de desempenho pra cima, vamos fazer um ótimo campeonato brasileiro. Isso pra mim fica bem evidente. Então tudo depende do que o Paulo Autuori tá pensando pra sequência do campeonato brasileiro e também pensando na Copa do Brasil. Se você pega por outro lado a equipe do Atlântico Paranaense, que é o nosso próximo adversário, eles já perderam cinco jogos em oito partidas disputadas. Uma equipe que perde cinco jogos em oito tá totalmente desequilibrada, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Não tá conseguindo anular os seus adversários, tá sendo presa fácil e não tá sendo competitiva. Não é à toa que a equipe do Atlântico Paranaense tá em crise. Eles começaram com duas vitórias, só que nas últimas seis partidas, cinco derrotas e um empate. O Botafogo não tá indo por esse caminho. Então por mais que a gente lamente, a gente ter cedido o empate pro Flamengo, pro Corinthians, não ter conseguido aproveitar a oportunidade de vencer o Fortaleza, a gente tá falando aqui de partidas em que a gente poderia ter vencido. É diferente de você começar a falar de partidas em que você conseguiu evitar uma derrota, que foi o caso que aconteceu na nossa estreia. Naquela partida a gente não conquistou o empate, a gente evitou uma derrota, porque a gente não fez absolutamente nada pra vencer o Red Bull Bragantino e no final conseguimos achar aquele gol em bela jogada do Guilherme Santos e uma ótima antecipação do Matheus Babi em relação ao goleiro. Mas nas outras partidas, Fortaleza, Flamengo, Corinthians, o que a gente teve foi, nós desperdiçamos a chance de vencer. Parece uma coisa básica, um pequeno detalhe, falar dessa maneira, a gente desperdiçou a chance de vitória em relação a gente evitou uma derrota. Parece um pequeno detalhe, mas na prática, em termos de observar o desempenho da equipe, não é. O Botafogo, comparado a esses times que estão na parte inferior da tabela, com 3, 4, 5 derrotas, que estão se mostrando frágeis perante os seus adversários, a gente percebe que o Botafogo tem lastro pra desenvolver. E essa partida contra o Corinthians é o que dá esperança, porque se a gente repetir isso, com toda a certeza a gente vai encaixar essa sequência de vitórias, essa sequência de bons resultados. E daí a gente vai começar a subir na tabela de classificação. Sinceramente, eu estaria muito mais preocupado se o Botafogo nessa altura tivesse 5 derrotas já, do que esses 5 empates. Pra mim é muito evidente. Com alguns ajustes, essa equipe do Botafogo vai ser ainda mais competitiva, vai conseguir fazer o que fez diante da equipe do Corinthians. É o que eu espero do Paulo Autuori. O que não dá pra fazer é, fizemos um ótimo jogo diante do Corinthians, agora eu vou mudar tudo de novo, porque eu vou experimentar alguma coisa diferente. Não, encontrou uma maneira que deu certo, que deu um resultado bacana dentro de campo. Então vamos seguir naquele caminho. Mesmo que não tenha o Guilherme Santos pra jogar, porque ele teve uma lesão importante na coxa, não tenha o Vitor Luiz também pra fazer a lateral esquerda, vamos mudar o mínimo possível. Não desloca o Foster pra lateral, coloca o Foster ainda como zagueiro central, fazendo a saída de bola, exatamente como ele fez diante do Corinthians. E aí na lateral esquerda, coloca o Hugo, recém-promovido do Sub-20, mas que vai ter que jogar. Ah, essa é a realidade. Faz a mínima modificação possível pra que o Botafogo possa ter, e começar a ter cada vez mais, esse padrão, essa estrutura tática, em que o time como um todo, independente de quem jogue, vai saber o que precisa fazer dentro de campo pro Botafogo evitar os ataques dos dois adversários, e conseguir agredir pra chegar à vitória. E você, Fogão? Também enxerga dessa maneira, que o Botafogo, com alguns ajustes, pode ser mais competitivo, e começar a encaixar uma sequência de bons resultados? Que é muito menos preocupante a gente ter cinco empates nesse momento, do que equipes que têm cinco derrotas, mostrando um total desequilíbrio entre a fase ofensiva e a fase defensiva? Sinceramente, se a minha equipe não tá conseguindo anular os adversários, eu estaria muito mais preocupado. Mas não, o Botafogo não tá assim, e a gente tem capacidade de crescer daqui em diante. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua participação é sempre muito bem-vinda. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento, o botão tá logo aí abaixo, clique em inscrever-se, ativa o sininho, pra poder receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 Botafogo! Tudo que é mais tradicional!